Oi gente, estamos aqui ao vivo começando a nossa live para falar do que? Big Brother, ninguém mais dorme cedo, nem eu, nem vocês, acabou pelos próximos três meses, o assunto é Big Brother. E a gente está esperando aqui, vai entrar o nosso, meu amigo, colega, colunista do Aria VIP, Fernando Mello, já está entrando aqui com a gente para conversar mais sobre o BBB, quais são essas primeiras impressões. E se vocês têm opiniões, quer mandar pergunta, manda aqui embaixo para a gente, quer entrar ao vivo e interagir também, por favor, manda sua solicitação que você vai ser sempre muito bem-vindo. Deixa só o Fernando entrar que a gente já começa esse bate-papo. E vocês, vocês gostaram do primeiro programa de hoje? Acharam que o Tadeu Schmidt mandou bem? O que vocês sentiram desse primeiro BBB? Deixa eu olhar aqui os comentários de vocês. Quem está entrando aqui com a gente é a Silvana, já está aqui. Bruninha Santos também está aqui com a gente. Tamire, sejam muito bem-vindas. Galera, está entrando. Enquanto o Fernando ainda não aparece, não dá as caras por aqui, a gente teve hoje na estreia do BBB, no comando do Big Brother, o Tadeu Schmidt, né? Que, na minha opinião, já adianta que eu acho que ele mandou super bem. É recente ainda para falar, mas ele foi super simpático. Vamos ver se ele vai conseguir manter essa alegria, esse brilho nos olhos durante toda a temporada. E a gente sabe que o Big Brother não é um programa fácil, não é um programa nada mole de se levar, envolve muitas torcidas, são 20 participantes aí, mais os famosos. Então, para um apresentador tem que ter bastante jogo de cintura. Silvana já colocou aqui, a casa é bem colorida. Também achei, viu Silvana? Eu achei um excesso de neon. Achei entre as entradas, os participantes, aqueles brilhos muito, muito forte. Teve também aquela área externa também, não sei se vocês gostaram, mas eu achei com um excesso de informação enorme. A gente sabe que tem o desejo ali para deixar os participantes mais loucos, né? Com esse excesso de cor, de informação. Mas eu acho que a gente também, o público, vai pirar com todo aquele excesso de informação de dentro da casa. O que mais que tivemos nesse Big Brother? Nesse programa de hoje, eu senti, não sei se o Fernando vai contar mais a minha opinião dele, mas senti um favorecimento ali do Vinícius e da Eslovênia. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas a maior parte ali do programa só deu eles. se reconhecendo ali por coisas incomuns, né? Descobrindo que o Aipim é a macaxeira e vice-versa. O que mais que vocês acharam? É, a cor vai causar bastante, eu também acho, viu Silvana? A gente teve aí o Tadeu Schmidt diferente, né? Aquela pegada diferente do Fantástico, de moletom ali, tentando já mostrar uma coisa mais descontraída. Mas estava super simpático. Ele segurou no sorriso. Quem mais está entrando aqui? O Sérgio, a Georgia também está aqui entrando com a gente. Sejam todos bem-vindos. Mandem seus comentários, suas perguntas aqui para a gente, para a gente conversar, começar essa maratona do Big Brother. Olha, o Fernando já apareceu aqui, está assistindo a live. Vamos ver se a gente consegue puxar ele para a gente continuar essa nossa conversa. A Márcia também está por aqui. Joelma, um abraço para vocês, gente. Eu também achei, Silvana. Achei ele super carismático, segurou ali o nervosismo bem. Se ele estava nervoso, eu acho que ele conseguiu esconder, porque ele estava super simpático. Oi, Andréia! Quem quiser, manda aqui o pedido para entrar, bater esse papo com a gente. Vem conversar comigo, falar sobre o Big Brother. Ninguém vai dormir mais cedo não, viu? Agora vai todo mundo passar a dormir bem tarde. Big Brother começou, acabou o descanso. É falar sobre o programa mesmo. O pessoal do Instagram, Novela Gênesis, também está aqui. Se quiserem participar, manda aqui a solicitação, gente. Bom, a gente teve, enquanto a gente está tentando conectar o Fernando, vou colocar aqui para vocês alguns pontos que eu consegui observar no programa de hoje. Hoje, claro, é uma edição mais resumida. A gente não conseguiu ver tanto assim dos participantes, mas, como eu falei, a gente conseguiu ver o destaque de alguns aí. Como foi o caso do Vinícius, que está sendo muito comparado com o jeito do Gil, do Vigor, da temporada passada. E a Eslovênia, que também sendo super comparado com a Juliette. As características físicas são bem parecidas e o jeitinho deles também se falar, deve ser do Nordeste. Super simpáticos, prometem causar dentro da casa. Eles foram dois que, nessa última prova, essa dinâmica que o Tadeu sugeriu aí, um jogo da, não discórdia, mas um jogo da concórdia, como ele falou, um jogo simples. Eu até esperei um pouco de pagulha, um pouco de caos já no início. Não teve. Mas eles foram bem diretos em escolher as plaquinhas, se mostraram seguros, até porque são jogos simples, né? Vamos ver se eles vão conseguir segurar isso durante a temporada. A gente começou também, além desses exageros de cores que a gente já falou aqui, nossa amiga Silvana já comentou. A gente teve essas tiradas deles da Eslovênia e do Vinícius por reconhecer a mandioca, como a gente falou, que aqui no sul e sudeste é muito conhecido como macaxeira. E lá, fiz confusão, que é muito conhecido lá como macaxeira e aqui no sul e sudeste com mandioca. A gente conseguiu também salvar nesse povo a Jessi Lange, que é professora de biologia. No finalzinho ali do programa, no VT, eu acho que ela conseguiu se salvar, onde ela mostrou um pouco da história e carismática. Durante o que foi passado ali no ar da edição, não foi tão simpático assim, não foi tão bacana. Vamos ver o que vocês estão dizendo aqui. Se vocês tiverem algo para comentar, por favor, escrevam aqui para a gente. e dê a sua solicitação, que a gente vai puxar você aqui para conversar sobre o Big Brother. Deixa eu ver se o Fernando está aqui ainda ou se ele caiu. O Fernando hoje está comemorando o aniversário, gente, é por isso. Amanda está aqui, um beijo para você, Amanda. a Cláudia Antunes também, Shirley, Maria Gonçalves. Beijo para vocês, gente. Pode mandar aqui os comentários que a gente vai puxar. Dessa lista também do que a gente falou de alguns participantes que chamaram a atenção, a gente pode destacar também o Elisé, que ele tem uma risada super engraçada. Foi o que salvou ali no finalzinho dele também, de aquela risada que parece que é até um porquinho mesmo. Eu achei que eu tinha uma risada difícil, mas ele mostrou que a dele não é nada fácil. É bem engraçada mesmo, parece que tem um porquinho. Inclusive, o Tadeu puxou isso quando entrou na casa, né? Ele destacou esse ponto. Então, conseguiu chamar a atenção. No primeiro momento, é importante isso. É importante você conseguir se mostrar. Foi até o que o Tadeu destacou com o jogo das plaquinhas ali que teve, o pessoal que não recebeu plaquinha nenhuma, né? Então, esse pessoal que não recebeu nenhuma placa, não conseguiu nenhum destaque, tem que ficar preocupado. Por isso que ele brincou até com aquela questão de gado e tal, porque se a pessoa não se destaca, fica difícil. O pessoal dizendo aqui de Beatriz, do Pirata dos Carimbos. Está saindo muitos memes, viu? Muita coisa engraçada nas redes sociais sobre esses participantes. O próprio Vinícius, que tem se destacado muito, ele ganhou muitos seguidores, milhões de seguidores, antes do programa começar, ele tem um perfil das redes sociais muito parecido com o da Juliette. Muito mesmo. Inclusive as postagens, as tipografias, uma coisa até bem descarada, assim, a cópia, né? Eu achei também engraçado, apesar de não ter se destacado, foi a questão da Bárbara. A Bárbara, que ela confundiu quando alguém percebeu lá que as malas tinham chegado, no closet, com o cooler. Já achou, já achou que era bebida. Então eu falei, essa é da farra, essa gosta da gachaça. Vai causar e promete causar bastante. Olha, tem gente que já entrou aqui com a gente. É o Fernando? Não, Rafael. Rafael, Rafael. Oi, Rafa, tudo bem com você? O que você acha do programa de hoje? Achei uma estreia meia morna. Você achou fraco, assim, que se grava mais? Achei. Eu acho que o Tadeu Schmidt está meio travado, né? Mas vamos relevar que é o primeiro programa, né? É, exatamente. Isso é a questão do nervosismo, né? Apesar de ele ter saído super simpático, né? Mas é tenso começar um projeto novo, ainda mais ele, que passou anos no Fantástico, uma outra pegada. Hoje apareceu para o Brasil de moletom. Então, é difícil, né? É, vamos considerar isso. Vamos ver que os próximos programas ele vai soltar mais, né? Vamos dar esse voto de confiança para o Tadeu. Com certeza. Então... Ele vai ter um jogo seguro mais. Atenção aos haters. Por favor, desconsidere. Desconsidere a edição de hoje para o Tadeuzinho. Ele merece. É, sim. O que você achou? Você achou que a edição favoreceu mesmo a Eslovênia e o Vinícius? Eu achei que não favoreceu. Realmente, os dois se destacaram mais, né? Ah, você acha que foi por causa da simpatia, o jeito espontâneo deles mesmo que roubaram a cena, é isso? Isso. Acredito que eles roubaram realmente a cena, né? Afinal, um cearense, qualquer lugar que chegar, se destaca, né? Me desculpe, gente, mas eu sou cearense. Tenho que puxar o saco. Tenho que puxar a cordinha para a tela. Não, realmente, esse jeito já puxa a nossa atenção, né? E ele sendo super simpático, do jeito que é engraçado. E vocês ouviram, o cearense, ele gosta, quando chegando nos cantos, quiser identificar um cearense, é fazer o que o Vinícius fez, que é a famosa vaia, sabe? Isso, ele já fez, já pensando nisso. Já marcou ali o território, né? Já marcou o território. E agora chegou ele, a gente já conversa mais. Deixa eu dar só para o Chá aqui para a nossa conversa. Ele que estava comemorando o aniversário, é por isso o atraso, né, senhor Fernando Mello? Seja muito bem-vindo. O que você achou do BBB? E parabéns aí. Boa noite, boa noite. Obrigado aí a todos. Obrigado, Gustavo, pelos parabéns. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal aí do Aravip. Rapaz, eu acabei... Terminei agora de assistir ali o primeiro episódio, né, aí do programa. E eu também concordo com o Rafael. Eu achei o apresento morno. Muito morno. Não sei se é por causa da estreia, ele ficava muito tímido. Eu também achei muito devagar a interação entre os participantes ali. Eu achei que um estava querendo sobressair um em cima do outro, um querendo passar em cima da fala do outro. Eu achei muito, vamos dizer assim, muita histeria para uma estreia. Uma histeria desnecessária. Mas o Tadeu Schmidt realmente estava muito morno. Muito morno, no caso, né? Foi essa questão do nervosismo ali do primeiro programa, talvez. Ou você acha que vai ser assim durante toda a temporada? Olha, eu acredito que é por causa do primeiro programa. Eu acredito que é por causa do primeiro programa. E espero que ele melhore para os programas seguintes. A estreia, a primeira vez dele, foi assim com o Thiago Leif, quando ele assumiu o lugar, né? Vigial. Então, eu acredito que ele vai surpreender aí. Temos três meses pela frente. É, teremos esse começo de estreia para a gente ver como ele vai se sair. E o Rafa já fazendo sucesso aqui na nossa live, que o William do Rio mandou te mandar um abraço, viu, Rafa? O William, lá de Niterói. Um abraço, William. Uma maravilha. Ele acompanha a nossa live. Por favor, continue aqui com a gente. Pode me mandar seus comentários, pedido para solicitação de participar aqui na nossa live ao vivo e vem conversar sobre o Big Brother. A Angélica também, a Angélica Fernandes, está aqui dizendo que está votando bastante lá no prêmio do Aria B. Lembrando que a votação está lá no site, então corre, que você tem pouco tempo ainda para estar votando lá nas categorias. E, Rafa, o que você achou da decoração? Rafa e Fernando, o que vocês acharam da decoração do Big Brother? Está muito over? Está exagerado? Eu vou falar exatamente como descreveram, né? Todo mundo já sabe que eu sou deficiente visual e eu acompanho o Big Brother às cegas, né? Eu só tenho 10% da visão. E dá para me acompanhar legal. Eu participei de várias lives ano passado aqui pelo Aria Vipo e o que me passaram, me auto-descreveram, né? Que a casa estava bastante colorida, né? Que estava parecendo um buffet infantil. Mas a parte da piscina foi uma das melhores piscinas, né? Eu só assisti mesmo visualmente até o Big Brother 19, né? Que foi péssimo. Espero que esse Big Brother não se iguale ao de 2019, porque foi muito parado. Mas acredito que a casa está linda. Como sempre, eles arrasam, né? E o que você achou, Fernando? Eu achei muito bacana esse novo formato da casa, esse novo design. Algo novo que nunca passou pelo Big Brother Brasil. Eu acho que ficou bacana. Ficou bacana, ficou bem chamativo e combinou com o visual de muita gente. É, nessa pegada de redes sociais, essa onda TikTok, eu acho que realmente invade nisso. E lembrando que são 22 edições aí, renovar, decoração, tentar sempre estar na tendência ali, às vezes não é uma parada muito fácil. Só respondendo aqui o William, que o William saúdo, colocou aqui no comentário. Eu sou radialista. William, obrigado que você está gostando aqui dos nossos comentários da apresentação. Por favor, siga a gente nas redes sociais, acesse o site do Área VIP e bota bastante, viu? Gente, Fernando, quero ver a sua opinião. Você achou que foi favorecido a Eslovênia e o Vinícius no começo dessa edição de hoje? Olha, eu gostei muito da conexão dos dois. Eu gostei bastante da conexão dos dois. Não só desses dois. Quando eles entraram ali na Macaxeira, eu achei um momento único. Eu também achei um momento único. Eu me lembrei do início do BBB21, quando o Gil e Juliette se encontraram. Eu me lembrei dessa amizade, desse ciclo. Eu estava até comentando com uma pessoa, agora há pouco, que quando eu visei Eslovênia, eu vi uma característica muito bacana dela, que é parecida muito com o Juliette. A simpatia, o carisma, tudo em geral. Ela é muito parecida com o Juliette. Então, eu acho que essa conexão dela com o Vinícius tem tudo para render, tem tudo para dar certo. Essa energia entre os dois é realmente contagiante. E a gente tem aqui mais um comentário da Vandresa. Ela colocou aqui, achei a entrada do camarote bem fake. Parecia que estava ensaiado, não teve emoção. Eu também tive a mesma sensação. Estava ali comentando com algumas pessoas pelo WhatsApp, e a gente teve essa sensação. O Thiago Abravanel abriu ali a porta do Big Brother. Queria ser que estava com um texto já decorado, quais são as minhas primeiras palavras do que eu vou fazer. Nayara Azevedo se ajoelhando, caindo no chão ali aos prantos, entendeu? Só faltou ela dizer, ai, 50 reais. Não sei o que faltou ali. Como sempre, a Nayara Azevedo fazendo a dramática, né? Eu ia falar isso agora. Eu não sei se vocês repararam. Eu não sei se é impressão minha. Eu não sei se é impressão minha. Vocês aí que estão acompanhando a live, podem comentar aí também que a gente vai... Na verdade, eu quero saber a opinião de todo mundo que está aqui. Vocês perceberam que ela entrou com uma conexão, tipo assim, como se já estivesse sabendo algo daqui de fora. Tipo essa confusão aí do irmão de Marília Mendonça com a sua assessoria, sua nova canção. Eu senti isso quando eu estava assistindo... na casa do Big Brother Brasil. Eu senti isso em uma... Eu senti como se fosse... Vamos botar uma aspas aqui. Aquele cão arrependido entrando dentro da casa do Big Brother Brasil. O Jairo colocou aqui. Tiago Abravanel entrou como se estivesse no Titanic, olhando o iceberg. Achei sensacional, Jairo. Esse comentário é sensacional. Foi uma sensação bem parecida mesmo. Uma coisa de atuação ali. Mas eu acho que merecia concorrer ao Oscar essa entrada do Camarote aí. Vai com certeza para o Tapete Vermelho. É, eu acredito... Eu acredito que o Tiago Abravanel tenha atuado realmente na entrada, né? Porque ele vive num lugar que é basicamente aquilo, né? Que é uma mansão enorme, com um belo jardim e tudo. Isso para ele não é uma novidade de uma casa. Muito bem destacado. Realmente, ele é super envolvido em programas, é cantor, é apresentador. Isso. Não é nada fora da realidade. O lugar que ele mora deve ser um luxo, né? A casa do avô dele, do Silvio Santos, que sempre foi acostumado em belos jardins, belas piscinas. Aquele para ele não é novidade. Então, aquilo ali foi uma atuação para mim. Até para ele, que se diz super super fã de reality shows, que sempre quis participar, também achei muito exagero, forçado, uma pessoa que já é acostumada ao show business entrar no reality daquela forma. Verdade. É verdade. Aí o William comentou, não era novidade para nenhum deles do Camarota, até porque não lutaram para isso como alguns que expressam suas emoções. Realmente eu concordo. Eu acho que o Big Brother Brasil raiz, ele deve voltar. Eu acho que Casa dos Artistas é no SBT, é lá na Fazenda. É o que a gente gosta mesmo, Big Brother raiz. Porque eu vi hoje e percebi hoje que existiu muita encenação como o Vandresa aí destacou, principalmente na entrada. Na entrada desse Camarota e hoje foi uma coisa muito bem encenada. Um entra na sequência, as caras e bocas, as reações. Nossa, não sei o que. Isso foi desnecessário. Foi tipo um fake sendo mostrado ali. Inclusive como o William colocou aqui, ele bem destacou que o Thiago Abravanel já cantou lá dentro da casa. Então, ele já, de uma certa forma, em alguma temporada, já entrou. Por mais que agora ele vai viver essa experiência por três meses, não é nada de novidade. É sim uma sensação de serem instruídos ou não, de pensar, opa, tenho que fazer uma entrada triunfal para ser marcado. Acho que já pensando aí no geral, o conteúdo para as redes sociais, talvez facilitar a vida dos ADMs que estão nessa corrida por seguidores. Lembrando que esse Big Brother começou completamente louco nas redes sociais, as pessoas ganhando milhões e milhões de seguidores sem nem ter passado direito ao vivo na Globo. O jogo começou agora, não tem duas horas, entendeu? E o pessoal já está entrando na casa com mais de dois milhões de seguidores. Sabe qual é a, assim, apesar de não ter visão boa, mas a visão que eu tenho é que os participantes eles estão muito iguais aos participantes do ano passado. Sabe a personalidade? Um ponto bem destacado que o pessoal falou bastante isso, viu, Rafa? Que parece que o Boninho, não sei assim, teve uma preguiça e resolveu colocar xerox de participantes, né? A gente tem uma Juliette, a gente tem um Gil, a gente tem uma Gleice de uma temporada um pouco mais passada que é a professora de Biologia. De Biologia, né? A Gleice Lani que é muito parecida no discurso, inclusive, eu acho que só destacou a entrada dela aqui e ela se salvou ali no VT que passou aqui para o público, contou um pouco da história dela que ela foi engraçada, falou ali, brincou sobre a vida de professora e cedurona e chorona, então foi o que salvou ela ali nesses minutos finais do programa. Mas é um programa de clones, talvez seja o reality da Sabrina que criou o reality de clones na Globo, o Big Brother, não é isso? Quem será a nova Carol Conká, hein? Mas eu percebi que... Eu não vi uma Carol Conká ainda, mas eu percebi que temos uma Lumena, uma Lumena no programa que eu percebi hoje e era um camarote. Mas vamos aguardar aí, eu não vou citar o nome agora, vamos aguardar, vamos esperar o jogo correr. Olha ele aí fazendo suspense, fazendo suspense hoje. Rapaz, não faça suspense. O Brasil quer saber agora, Fernando Mello, quem é essa Lumena? Bora jogar as cartas na mesa. vai estar lá amanhã de manhã no areavip.com.br. Olha, então a galera vai ter que acessar o site para ver. Vai ter que acessar só assim para saber quais foram essas impressões do Fernando Mello, dessa Lumena. Será que vamos ter autorização de continuar essas lives ou não? Futuro saberia. Mas ali na casa eu vejo dois personagens parecidos com a Juliette. um é o Vini, o Vini, olha o Vini só, bacharelada em Direito. A Juliette era bacharelada em Direito, advogada, concurseira. O Vini é bem parecido à história de vida, de luta, do interior aqui, central aqui do Ceará, do Crato, a luta dele diária, era dono de um restaurante junto com a avó, pelo que eu vi pela história. É uma história bastante sofrida, cheia de resistência, um jovem que fez de tudo para vencer nos estudos, ainda tem um botijão de gás para ir para o show da Anitta. Acredito, a história dele é muito parecida com a Juliette. O Vini, eu acho, eu vejo ele bem distante, eu já vejo ele como finalista, se ele não pisar na bola em algum momento, porque ele teve um avalante de milhões de seguidores. E você sabe, se pisar na bola, o povo não perdoa e é colocado para fora. Então, espero que ele não faça isso. E eu já vou aproveitar aqui o comentário do Theo e dizer para vocês, e aí, já temos um ganhador? Tem palpite aí de quem que leva esse um milhão e meio? pela edição de hoje ou está recente? Porque o Theo colocou aqui, queremos saber dos ganhadores do prêmio. E aí? Dá mais uma semana para a gente, para a gente observar mais. Mais um tempinho. Eu ainda... Está muito recente. Eu ainda... Eu já tenho minha favorita. Eu percebi hoje que essa pessoa tem a mesma vibe que eu vi quando foi apresentada assim no vídeo, lá da chamada da TV Globo. gostei bastante dela hoje na interação, na agitação, no carisma e tudo. Mas eu vou deixar o jogo seguir. Fazer um mês, um mês e meio é o dia. Quem é? Quem é? A Angélica colocou aqui que é a Azevedo. Acho que ela está torcendo para a Mayara Azevedo. É isso, Angélica? Explica aqui melhor. Você está torcendo para a Mayara Azevedo ganhar esse reality? E a gente começou essa edição do Big Brother também com muitos vídeos dos artistas entrando, coisas que gravaram, inclusive nossa queridinha Luana Pio, Luana Piovani, ex-mulher do Pedro Scooby, participou, apareceu de três vídeos ali e ainda recebeu beijo do Tadeu Schmidt. O que vocês acharam? Gente, eu fiquei em pânico quando eu vi aquilo. Será que está autorizado aquilo dali, hein? Porque eu acho que ela vai ficar possessa, ela vai ficar trilouca, eu acho, porque ela não quer comentar de jeito nenhum o BBB e ainda informou hoje nos stories que amanhã vai estar no Faustão na Band. Olha, é verdade. Ela aproveitou isso. Ela está muito dizendo que não vou me envolver, não vou falar sobre o Big Brother, mas aos poucos sendo cobrado pelo pessoal que está seguindo lá que ela ganhou 300 mil seguidores de uma vez aí, aos poucos ela está assoltando. Ela também colocou, pediu aí já um direct praticamente para o Boninho e se o Boninho contratar ela, ela comenta do Big Brother e aí eu acho que ela fala do Pedro Scubi e da galera toda. O que vocês acham? Merecer esse contrato? Eu acho que... Eu acho que não merecer. Ela vai falar só do ex-marido? Eu não acho. Tem que falar de todo mundo. Só respondendo o comentário aqui do Demir, o resultado do Prêmio do Ará Vip vai sair no dia 20. A votação está encerrada agora de meia-noite. Dia 20 todos vocês vão ficar sabendo, então continue acompanhando lá o site, acesse lá areavip.com.br, acompanhe também o nosso YouTube, segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, viu? arroba áreavip em todas as áreas e também temos o nosso grupo no WhatsApp. Você pode ir lá no Facebook, você fica por dentro de tudo, viu? Sobre essa questão de Luana Piovani, eu achei bem interessante a posição dela. Mas assim, ela teve a única vantagem é que ela ganhou 300 mil seguidores em apenas um dia devido ao ex dela, não é nem atual, é ex. Então muita gente torce para que ela comente, mas ela não quer comentar porque ela não vai ganhar nada com isso. Se ela ganhasse, ela vai estar fazendo uma divulgação grátis ali para o programa da Globo. Então se ela ganhasse, ela ia comentar. Mas você não acha que não aumentaria? É por isso que ela vai compartilhar, né? Não ia aumentar o número dos seguidores dela também? Ela começando a palpitar ali, seria um lado positivo para a Luana Piovani também? Sim, sim, seria bastante positivo. E é isso que ela quer, ela quer fazer esse suspense para ganhar cada vez mais porque quando você faz esse suspense para o público, o público vai atrás de querer saber o que é que você está achando. E quando ele soltar isso aqui lá dentro, aí que o povo vai cair na rede social dela, aí que os seguidores dela vão crescer. Não é nem 300 mil, é um milhão ou mais. Pode anotar aí, você vai ver. Eu também acho, acho que vai só aguardar o primeiro deslize ali do Pedro Scubo, alguma coisa que ele fizer de errado ou engraçado, o pessoal vai cobrar comentário dela e ela meio que vai dizer, mesmo sem querer dizer, vai acabar falando. Realmente, vai. Mas acho que quem merece ser contratado é a gente. Da Globo. quem sabe, né, Boninho? Fique de olho aí na gente. Olha, estamos aqui, se você quiser comentários, estamos começando essa maratona de lives aqui pelo área VIP. Boninho, pode assistir também, quem sabe o Boninho não está com fake aqui, assistindo, entendeu? Vendo que estamos de olho do Big Brother, dessa nave louca. É, sim. Eu tenho uma... Eu tenho uma... Uma ligeira impressão. Hoje ele falou nas redes sociais que os BBBs, eles não... Eles podem falar o que eles quiserem, né? Que... Um determinado assunto... Será que pode mesmo? Fique com o pé atrás. Por quê? Já vi alguns hitos, por exemplo, teve uma edição da própria Ana Paula Renaud, lendária do Big Brother, que em um momento ao vivo, né, que entrou ali, ela falava que a... Perguntava que dia era hoje. Ela se lembrou que hoje era a segunda. Na época, a Xuxa estava estreando um programa na Record. E ela falou, ah, hoje é a segunda, é dia de Xuxa na Record. E ele estava fechando o programa esse ao vivo e apareceu um pito. Ela foi reclamada para mudar de assunto. Então, não sei se essa informação procede, Boninho. Algumas coisas podem falar, mas acho que talvez não de tudo. Eu acho que sim. E a verdadeira psicóloga ali, eu acho que é o Boninho. Que dá um geracionamento por pouco para eles lá dentro e tal. Será que ele que entra ali naquele confessionário e passa as orientações? Eu acho que esse ano o assunto vai ser política. Tem muita gente lá com opinião contrária. e eu acho que o negócio vai pegar fogo, vai ser um caos. Tomara, porque eu sou pela treta, eu não sou, como se diz, cabeceiro de ninguém. Espero que tirem logo as plantas e o negócio pegue fogo e a gente começa a assistir conteúdo de qualidade. A Dandresa colocou aqui que eles podiam falar que horas era a estreia do Faustão Aguente. Seria sensacional. E o BBB ia sair do ar. Ia sair Globoplay, ia sair da Rede Globo e ia entrar chamada ao vivo, plantando a Globo para outra coisa. E ressaltando aí, o Faustão arrasou na audiência. Viu super pontos, encostou ali na Globo alguns minutinhos, arrasou, viu? Ficou em segundo lugar, no Ibope. Parabéns aí, Faustão. Um abração. Sei que você acompanha aí o área VIP. Então, um abraço. Todo sucesso do mundo. E realmente, viu? Voltando para o assunto do Big Brother Brasil, acho que dessa vez, nesse ano, devido à eleição, à Copa do Mundo, a tudo que vai acontecer, eu acho que Boninho vai estar mais liberal. Vai deixar falem, falem o que vocês quiserem, se posicionem. Mas eu acho que muita gente vai ter medo, viu? Porque existe o cancelamento. Então, vai depender de quem eles vão apoiar, né? O que eles vão dizer. É, aguardar os próximos capítulos, ver até quando essa maré mansa do Boninho vai ser disponível mesmo para falar sobre tudo. Mas é difícil, né? Falar de política e religião é um assunto que envolve muito conflitos, né? Muito conflitos. Achei muito conflitos. Mas... O que vocês acharam também ali do Camarote, a Jade Picon, a Linda Quebrada e o Arthur, que ficaram, estão lá no apartamento, né? E vão entrar, sobre o Tadeu, na quinta-feira. Vocês acham que é uma atitude correta da Rede Globo para fazer isso? É o suficiente? Quem pode? Olha, eu estava analisando hoje a primeira notícia que saiu, a data, né? Que saiu. Ainda não tem uns 15 dias fechados ali de tempo necessário de acordo com a OMS para que uma pessoa se recupere, né? Esteja pronta para voltar. Então, um simples teste, como a Arthur Aguiar acabou dizendo, né? O primeiro teste que fez antes de ir para o confinamento deu negativo, mas quando chegou lá deu positivo. Eu acho que eles fazendo agora, quinta-feira, dando negativo, entrando na casa, ainda com alguns sintomas leves, eu acho que é um risco. Um risco para quem não está doente ali, não está gripado. Então, pode haver contaminações, sim, dentro do Big Brother Brasil neste ano. É um caso muito polêmico, muito sério. Eu sou contra. Por mim, eu esperava mais um pouco. Deixava para a semana que vem, numa terça, ou na próxima quinta mesmo. Aguardar, não tem problema, eles estão lá isolados, estão, interagindo com o público, vão participando. O apresentador até pode mesmo entrar ao vivo direto do hotel junto com eles, né? Sim, achei que poderia rolar isso, né? Quando o Tadeu falou vamos ver eles, eu esperava que tivesse uma entrada ali ao vivo, uma interação, como seja pelo celular. A Jade Piconk se pareceu que nem sabia usar um celular hoje, o celular caindo ali na tela. Opa, como que bota isso aqui? Como que não sabe? Ela dita influência? Fica assim, que isso, Jade? Decepcionante. Mas faltou essa entrada ao vivo mesmo. Vocês não acham? O que você acha, Rafa? Por mim, os três ficariam no hotel e iam pra casa. Não faz falta pro jogo. Não faz falta pro jogo. O Arthur Aguiar, ele tá indo atrás do descanselamento. A Jade Piconk já tem muito dinheiro, dá pra ficar em casa, ela tá ali em busca de uma experiência, assim. Acho que o dinheiro que ela tem dá pra ir pra Marte. Acho que era bom ela pegar o dinheiro dela e comprar uma passagem, juntar a NASA e fazer uma viagem na galáxia, né? Era muito melhor, né? Eu acho que não influencia nada. Eu acho que eu faria, eu seguiria nessa sua pegada, assim, mas eu faria melhor. Usaria o comentário da Vandresa aqui, que ela sugeriu uma casa de vidro. Botava os três numa casa de vidro. Não precisa ser no shopping, não. Bota os três lá, o Brasil escolhe um e a gente bota dentro da casa. Resolvido, entendeu? Só que o jogo continuar, pra não atrasar muitas semanas. Mas, assim, a lei da quebrada, eu acho que ela poderia entrar, sim. A segunda trans, entrar no Big Brother, é ativista, luta pelas causas e é bom pro conflito lá dentro. É ótimo, é ótimo. Oi, Rodrigo, ótima noite pra você, Nisse, beijão pra todo mundo que tá assistindo aqui a gente. Manda seu comentário, escreve aqui pra gente o que vocês estão achando do primeiro Big Brother de hoje, o primeiro programa. Quais mais impressões vocês tiveram no programa de hoje, meus queridos? Olha, eu vou usar esse termo aí, eu achei bastante engraçado quando o Rafael falou da Jadipcom que ela tem dinheiro até pra ir pra Marte. Eu dei pra você, eu tô me segurando até agora pra não soltar aquela gargalhada alta. Já pode soltar. Eu adorei esse comentário. Eu adorei esse comentário. Como que é você rir igual o Eliezer? Que ele ri parecendo que é um porquinho? Ah, eu não consegui. A risada dele eu achei ótimo. Eu achei que ele não ia parar quando ele começou a rir com o Tadal Schmidt ao vivo. Eu falei, pronto, agora acabou. Vamos atrasar o Jornal da Globo aí. Gente, uma pessoa, eu tô pra saber até agora como é que uma pessoa eu testei aqui em casa, vou demitir, né? A minha descarga é aquela acoplada num vaso e eu tentei dar uma descarga com o pé, mas não consigo, não. Disseram que já... Disseram que a Jadipcom consegue dar descarga com o pé. Será que ela é... Ela é ginasta? E a gente não sabe. Mistérios. Mistérios que pretendemos descobrir nesses próximos treinos. O Brasil está ansioso pra ver como Jadipcom dar a descarga com o pé. Mas, infelizmente, lá no reservado, no reservado não tem câmera. A gente nunca vai saber como que essa habilidade acontece. Tem câmera, sim, Gustavo. Só pra eles, viu? É, então, vamos pedir pro... É, no caso, vamos ter que pedir pro Boninho aí recortar esse momento pra gente e ver isso, né? Porque é realmente uma coisa que vai pras Olimpíadas. Eu acho que deveria ser um talento se não deveria virar, assim, um tipo de um esporte, né? Uma modalidade olímpica. Descarga. Eu acho que se tiver uma prova de resistência de descarga com o pé, acho que ela ganha. Atenção... Eu tô sem aguentar, né? Atenção, patrocinadores de vasos sanitários, daqueles de limpeza, né? de banheiro. Olha aí, dica de prova pra essa temporada. Se quiser, não pode ser também. Disseram também... Gente, eu tô contando tudo, tô muito fofoqueiro, viu? Por favor, diga-nos mais. Disseram que ela anda dentro da bolsa com lentes umedecidos pra ela não, porque ela tem toque de não pegar em macinetas de portas, né? Ainda bem que a porta é automática, né? Ela não vai ter esse... esse negócio de pegar. É. Já vai ter essa questão. Eu tô... Eu tô querendo assim, gente, eu queria ter a visão pra eu ver essa menina 24 horas dentro daquela casa, porque ela vai... Imagina a Jade Picom comendo fígado e rabada. Mas eu vou pegar essa parte. Imagina aquele banheiro lá, que daqui a três semanas... Agora tá tudo limpinho, o pessoal andando descalço, mas daqui a três, quatro semanas, no máximo, pessoal, não vai passar uma cândida naquele azulejo ali, vai tudo começar a ficar encardido. Quero ver como ela vai agir ali no dia a dia. Lembrando que a Jojo Toddynho, o Jojo Toddynho, como sei lá, na fazenda, falou, né? Gente, por favor, vamos passar pelo menos um água sanitáriazinha, uma que boa, porque o negócio tá feio lá dentro. eu começo a pensar até se descobre algumas coisas que o Fiuk deixou lá pela casa e tal, não sei se vocês estão lembrados, uma baguncinha. o povo se deve pegar na banheira, deixando o resto de pentelho. É o mistério do Big Brother 21, será que vai ser revelado no 22? Quem foi que fez isso? Então, pois é. Essa é a questão. A gente vai ver também nessa edição que não mostrou hoje, teremos a participação ali da Dani Calabresa e do Paulo Vieira. Vocês estão animados para essa presença? Qual é a expectativa? Vão cumprir o programa? O que vocês acham? Eu acho que sim. Olha. Pode continuar, Fernando. Desculpa. Na minha visão, eu acho que o Paulo Vieira vai dar super bem na apresentação ali do quadro, mas Dani Calabresa, pelo histórico que ela tem em programas de humor da TV Globo, não só da TV Globo, mas multishow ali no CQC, no CQC e na MTV, ela tem um humor mais fechado, um humor mais, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Um humor mais ancião, um humor mais antigo. Já Paulo Vieira é aquele humorista que se identifica com o jovem, aquilo que o jovem quer ouvir, entendeu? Ele tem canal lá no TikTok que faz muito sucesso, faz muito sucesso no YouTube e está fazendo muito sucesso aí ao lado de grandes outros nomes, Tata Werneck, Fábio Cochat, entre outros. Paulo Vieira tem uma interação muito grande ali com a juventude. Isso vai cativar ainda mais o público jovem para assistir o Big Brother Brasil. Porque a nova geração que vai assistir esse Big Brother Brasil não acompanhou aquele raiz que a gente assistia de 2010 até 2016. Está acompanhando agora com os famosos. Então, ele vai trazer esse público que ainda não chegou para o Big Brother Brasil e tem tudo para dar certo. Eu também acho o humor do Paulo Vieira uma coisa atual, e é o que a Vandresa colocou aqui, que achou parecido o Vinícius como personagem do Paulo Vieira. Tem uma pegada ali similar realmente. É, meus queridos, esses são, acho, os principais pontos dessa edição do programa de hoje do Big Brother. Espero que vocês continuem aqui com essa garra, com essa vitalidade no rosto e com muita vontade de dar risada para a gente comentar sobre o Big Brother. Porque agora, eu já avisei, ninguém mais vai dormir cedo. Agora a gente vai dormir tarde, viu? E estejam todos com a pele corada e sorridentes. Acabou vida. Agora é Big Brother raiz. Vocês querem se despedir? Mandar algum recado final? Eu gostaria de agradecer aí a todo mundo aí aos meus colegas aqui. Você, Gustavo, Rafael, é que me fez rir muito hoje de noite, principalmente com os comentários sobre a Jade Picombe. Parabéns, Rafael, você tirou um sorriso do meu rosto. Um sorriso incrível que eu estava desde cedo sem conseguir rir e você fez isso. Então, parabéns pelo seu comentário. Você arrasou. Um abraço aí à galera aí do Aria VIP que nos acompanhou, nos prestigiou nesta noite. E não esqueçam de acessar lá a área vip.com.br. Estamos conectados lá 24 horas por dia levando a melhor informação do mundo da TV e dos famosos para você. E boa noite. Com você. É isso aí. Eu quero agradecer aqui a vocês pela minha participação. Dizer que é um prazer estar sempre aqui com vocês. E espero estar de volta aí. Para a gente comentar mais e mais sobre essa nave chamada Big Brother Brasil que contagia a gente de alegria. Eu gosto, gente. quem não gosta eu vou contar do mesmo jeito. Não tem quem não gosta. Até quem fala que não gosta no fundo gosta. Você que está assistindo a live muito obrigado pela participação. Continua seguindo a gente nas redes sociais. Acessa lá o site arealvip.com.br e saiba tudo sobre televisão e famosos. Tem notícias sobre o Tadeu Schmidt lá comparando quais são os desafios dele para essa edição. Você acessa tudo lá. Um grande beijo, 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 beijo e muitos abraços para todos que mandaram recados aqui para a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.